Boa noite, Ed Sheeran se torna vendedor por um dia O Louie entregante da One Direction que supostamente foi preso E os parabéns das meninas da Fifth Harmony para a Camilinha que não aconteceu Temos também Shawn Mendes, Justin Bieber, Fifth Harmony, Nick Jonas e muitos outros concorrendo aí no Radio Disney Awards E amanhã acontece o I Heart, então hoje é o último dia de votação Isso e muito mais você vai ficar sabendo agora aqui no Jornal Nacional Oi todo mundo! Gente, muitas coisas aconteceram hoje, muitas coisas pra gente poder comentar Mas antes de tudo, olha o recadinho da Lauren Lauren não manda mensagem pra Camilinha, mas tem um recadinho pra vocês Quer dizer, segue esse recadinho da Lauren, se inscreve aí no canal Já tá chegando quase 100 mil inscritos Bora se inscrever pra chegar logo, é isso? Vamos fazer logo esses 100 mil inscritos? E vamos pra essas notícias Ontem o Ed lançou o álbum dele novo, maravilhoso, por sinal E aí, teve um negócio de uma loja aí, não sei que loja foi Você não procura saber, você é um jornalista, bicho Que jornalista escroto Mas assim, gente, o bruto, vocês vão ficar sabendo do bruto Ele foi numa loja e foi tipo que um vendedor aí por um dia da loja vendendo um CDzinho dele Quer dizer, se é aqui no BR, se ele faz um negócio Se eu enxergo numa loja, encontro o Edinho vendendo Você tá me entendendo? Eu me vendo pra ele, quer me vendo não Me dou pra ele, dou Porque Edinho é maravilhoso, CD maravilhoso Já ouviram, gente, esse CD? Pelo amor de Deus Dá ouvir esse CD, vai ouvir E olha, começaram aí as votações pra o Radio Disney Awards desse ano A premiação tá aí com Sean Mendes, Swift Harmony, Nick Jonas, Justin Bieber, The Enense Todo mundo que a gente gosta, tem a Rihanna, tem Demi Tem todo mundo que a gente gosta, tá todo mundo na premiação Então já começou aí as votações Ah, Luiz, mas eu tô votando pro White Hot Exatamente, o White Hot acaba a votação, se não me engano, hoje Porque amanhã, ou é amanhã, acho que é amanhã que acaba Porque a premiação já acontece amanhã Então assim, depois as pessoas dizem que nós fãs Nós não fazemos nada, nós somos desocupados Não, querido, tem um monte de votação aí Pra gente fazer, você tá me entendendo? Ah, Luiz, mas em que você vota? Muita gente me pergunta isso, gente Muita gente me pergunta em quem eu voto Ó, eu sempre no meu Twitter pessoal Eu sempre votei um pouquinho em cada pessoa Só que aí rolava sempre muita bacharia, muito estresse Tinha gente que às vezes não via eu votando em fulano Aí vinha reclamar comigo Então o que foi que eu fiz? Eu já tinha isso, na verdade Eu tinha um UFC no Twitter Eu sempre voto por esse UFC Ninguém sabe quem eu sou nesse UFC Então tipo assim, tô votando em várias pessoas Mas ninguém tá sabendo No Twitter, se eu não me engano, hoje em dia Eu só tô ajudando mesmo a 5 Seconds of Summer E o Sean, às vezes Mas assim, porque geralmente o pessoal não discute muito Quando são eles Mas se eu estiver votando pra Fifth Harmony Ou qualquer outra coisa O pessoal já começa a me estressar Então assim, eu tenho um UFC E eu vivo votando Agora que eu souber de vocês Comecem os jogos aí Pra saber qual é meu Twitter FC Que eu voto E na mambida do dia Hoje nós vamos lamber aí a foto do Emery Kelly Ele postou essa imagem aí no Instagram Esses dias Emery, gente, pra quem não sabe Eu já fiz vídeo aqui Sobre a Forever In Your Mind Que é a banda que o Emmy participa E tipo, Emery é um bolinho, viu? Um bolinho E que foto, né? Que foto A pessoa tá segurando aí A mão da pessoa Tem sorte De tocar esse rosto Que rosto Ah, Luiz Mas eu sou uma imunda Eu sou uma desclassificada Meu celular só vive nas minhas partes íntimas Vou lamber assim mesmo? Aí fica a seu critério, meu amor Aí dependendo do que De onde você anda por aí, minha filha Vai do seu critério Eu sei que eu sempre Cadê meu celular? Eu sei que eu sempre limpo ele Sabe, entendeu? E aí Eu sempre posso lamber Você, você Cabe a você, imunda E daqui a pouco Depois dos comerciais Nós vamos falar aí Sobre o parabéns Que não aconteceu aí Pra Camilinha, tadinha Tá esperando até hoje Não é bem Você, eu sei Ela nem tanto, né? Ela tá seguindo a vida dela Que ela é linda, maravilhosa Não tá nem aí Mas a gente, né, querido? A gente não segue nossa vida A gente continua sofrendo Então a gente vai falar sobre isso Vai falar sobre o Lui também, né? Que foi supostamente preso Isso e tudo mais daqui a pouco Depois dos comerciais Secador, chapinha Estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos Ancola Pantene 3 Minutos Milagrosos A fórmula provitaminas mais concentrada Que repara danos extremos em só 3 minutos Cabelo mais macio E mais brilhante Eu descobri E você? Eu também descobri Será que adianta você se arrumar toda Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo? Se preocupa com a maquiagem? Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda Está na hora de você conhecer o perfume Couro queimado Com o perfume cheiro queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo uma cameron-shipper Você está esperando o que então? Compre agora o seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir de longe O cheiro de couro Voltamos aqui Depois desse comercial maravilhoso A Luiz Hoje não teve comercial novo Mon Amor Todo dia você está assistindo O negócio da televisão Mon Amor Tem comercial novo todo dia? Não tem Você assiste os mesmo Então relaxa aí Que a partir de segunda tem mais E bom Como eu falei aí Antes do comercial Vamos falar sobre Camilinha aí Que não teve parabéns Flui preso Eu senti aí uma nuvem Entendeu? O tempo está mudando Então vamos falar com o Mar João Boa noite Mar João Como é que está o tempo aí Depois de todos esses acontecimentos Eu quero ficar sabendo agora com você Boa noite Patrícia Quer dizer Boa noite Luiz E olha realmente Hoje nós tivemos uma nuvem bem carregada Fomos tombados com muitas incertezas O que trouxe muita chuva ao recinto Hoje mesmo veio à tona um boato Onde o Luiz havia sido preso E depois foi desmentido Depois foi realmente afirmado Depois foi desmentido novamente E afirmado novamente Ele estava em um aeroporto E agrediu um paparazzi Ele estava junto da ex-contrato Quer dizer Da ex-namorada dele Namorada? Luiz era gay? Não era gay? Enfim, enfim Ele estava aí acompanhado da amiga dele Eleanor E muitos estão dizendo Que isso tudo foi para chamar atenção Esse redemoinho aí Fortes pancadas de chuvas Por causa dos harmonais As harmonais ficaram esperando ontem E ainda estavam esperando até agora Na verdade As meninas da Fifth Harmony Teriam posicionamento aí Sobre o aniversário da Camelinha Que não aconteceu E devido a muitas pessoas Estarem chorando por todo o Brasil Ocorreu muitos alagamentos Como a gente pode ver aqui Muitos alagamentos por todo o Brasil Que foi realmente o choro das harmonais Os Cameron Shippers também ficaram bem desolados Choraram horrores Esperando que a Lauren falasse com a Camelinha E até então não houve nada Existem boatos que no WhatsApp No grupo do WhatsApp das meninas Rolou mensagem aí o dia todo E no pessoal, no privado Lauren fez aí grandes declarações Grandes revelações aí Para a Camelinha Luiz Obrigado, Majoão E olha, gente Isso está bem estranho Está bem complicado Para mim, gente Eu não vou mentir a vocês Eu acredito realmente Que as meninas falaram com a Camelinha Entendeu? Pelo WhatsApp FaceTime Qualquer coisa dessas Elas falaram com certeza Eu acho que por uma questão Sei lá, de contrato Ou uma questão também, né De tentar desvincular a imagem da Camila A Fifth Harmony E as meninas da Fifth Harmony A Camila Acharam melhor Não se posicionar aí No aniversário Eu acho, assim Para a gente Que é fã A gente espera E tal A gente não entende muito Eu mesmo não entendo muito Fico puto Fico punk Dou bloco Mas depois eu desbloqueio A gente precisa entender Infelizmente Que por trás das meninas Existem outras pessoas Existem coisas aí Muito mais Complexas 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 Do que Simplesmente Serem amigas Com certeza Elas são amigas Mas assim Existem esses Pormenores Já sobre o Lu E aí Enfim Eu até agora Não entendo Não entendi Essa história toda Sobre Prisão Eleanor E tudo mais Vou aí Deixar Subentendido Vamos deixar Subentendido Eu fiz vídeo Sobre isso Já hoje Teve plantão Viadão Ah pessoal Dizendo que morreu Ah plantão Viadão morreu Plantão Viadão Tá vivíssimo Sapatão Também Só é rolar Um negócio aí Que sapatão Volta E ó Mais uma vez Eu vim falar Para vocês Sobre o sorteio Das camisas Cameron Camisa Larry E do Sean Mendes Que tá acontecendo Lá no meu Instagram Muita gente Tá dizendo Que não está vendo A postagem Gente Eu acho Super estranho Isso Olha aí A postagem É essa daqui Gente É uma das primeiras aí Do Instagram Entendeu Vá nesse No meu Instagram Tem essa postagem Tá explicando tudo direitinho Como é que você faz Para participar Se você responder A pergunta Bem criativamente Você vai levar Uma camisa Ou uma camisa Larry Ou uma camisa Cameron Ou uma camisa Do Sean Mendes Para casa Então Corre lá no Instagram Para participar O jornal Tá acabando por aqui Você tá me entendendo Segunda-feira A gente está de volta Trazendo aí Outras notícias Trazendo novos comerciais Novas previsões Do Mar João Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do jornal de hoje Não esqueçam de dar o seu like Não esqueçam de se inscrever no canal Para ajudar que a gente está chegando Aos 100 mil inscritos É isso Falou Já vou gente Beijão